E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jefferson Cuenho, trazendo mais um vídeo pro canal, beleza pessoal? Bom galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como vocês remover espinha e mancha de qualquer foto aí, ok? Que você tem, que você tirou, tá? Pra aportar nas redes sociais e talvez você tá com aquelas espinhas horríveis, né? O mancha no seu rosto e você não tem, né? Um computador, ou seja, um programa top de linha aí, né? Que entre aspas, digamos que é o Photoshop, tá? Mas se você tem seu smartphone Android aí eu posso dar uma dica pra vocês que é muito bacana, ok? E aí não irá fazer milagre, mas o resultado que nós iremos ter é surpreendente, ok pessoal? Então eu vou estar mostrando qual é a imagem que eu vou estar usando como exemplo Eu vou estar usando uma imagem minha mesmo, ok? Então eu vim aqui em imagens, aí eu vim aqui em Snapchat e vou estar abrindo a imagem aqui pra vocês Então pessoal, vocês podem ver, ó, que nessa imagem minha eu tô com bastante espinha, tá? Tem algumas manchas no meu rosto e eu vou estar ensinando pra vocês quando vocês vão remover isso aqui Através do seu smartphone Android, ok? Usando um aplicativo muito bacana, aplicativo grátis aí na Play Store e também tem a versão Pro Que eu vou estar deixando o download dele aí abaixo na descrição do vídeo, ok? Então o nome dele é esse aqui, PixArt Um aplicativo muito bom pra edição de imagens aí no seu smartphone Android, ok? Então você clica em cima, quando chegar até aqui você clica aqui em editar, tá bem? Ou então você, lá na sua imagem mesmo, você pode fazer o seguinte Pode clicar aqui do lado, ó, nesse botãozinho de compartilhar, tá bem? Irá surgir todos os aplicativos que você tem no seu smartphone Que tem a opção de compartilhar e você coloca aqui, ó, abrir com PixArt Então tá aí pessoal, a imagem que eu vou estar usando como exemplo Ou seja, já falei uma imagem minha mesmo No seu caso você vai pegar a sua imagem Ou seja, a imagem que você quer retirar aquela espinha indesejada Aquela mancha, aquela ruba e etc, tá? De cara não vai vir aqui em efeitos, tá bem? Vamos vir aqui em correções E nós vai estar usando um efeito aqui muito bacana Que é esse aqui, ó, mancha fixa, tá? Então você vai clicar aqui, tá? Então você vai reparar se você clicar, colocar o dedo em cima da sua foto Irá surgir uma bolinha Então isso aqui significa o quê? Que é onde você deixar a bolinha vai estar removendo, ó, ok? Então eu coloco aqui, ó, em cima dessa espinha Ela remove, tá bem? Então essa opção funciona assim, tá? O que você quer remover, você coloca a bolinha em cima e vai estar removendo Tá bem? Então, o que eu vou estar fazendo? Vou estar dando uma pausa no vídeo pra mim estar removendo aqui Você remove a sua E quando eu terminar de remover as espinhas Eu volto pra mim estar fazendo o segundo passo, ok? Ok, pessoal, voltando Então eu já estou quase terminando aqui, ó E eu só queria falar pra vocês, pessoal Se acaso, quando você tirar alguma foto Na edição que você estiver fazendo Você se deparar no seu rosto Se tiver algum tipo de ruga Ele também remove, tá? Você pode ver aqui lá na minha testa, lá em cima Tem uma ruga lá em cima Então eu posiciono o círculo lá em cima E pode ver que ele retira, ok? Então, pessoal, esse processo eu recomendo você fazer Quando você tirar de boa, tá? Você vai com cuidado Vai removendo toda a espinha, toda a mancha, tá bem? Depois que você retirar toda a espinha Que é o mais importante Remover a mancha e a espinha Você clica aqui em aplicar, tá bem? Então você já pode ver aqui Notou uma diferença Você viu que tinha várias espinhas grandes aqui, né? Horríveis Que isso atrapalha muito, tá? Então, beleza Vamos pro próximo passo Próximo passo, pessoal Você clica aqui, ó Nessa setinha aqui em cima Tá? Clicou E já vai te mostrar o jeito que tá a foto Em tela grande Mas agora você vem aqui em efeitos novamente, tá? Em efeitos Tem aqui correções E você vai aplicar alguns efeitos aqui embaixo, ó Branqueador Tá bem? Pra deixar a nossa pele assim mais branca, tá? E essa opção aqui, ó Face fixa Tá? Ok Pode clicar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.